Uma das pessoas feridas no prédio onde aconteceu uma explosão no dia 4 deste mês morreu na tarde desta segunda-feira. O homem de 38 anos era morador de um dos apartamentos atingidos pela explosão que teria acontecido por causa de um vazamento de gás. Ele estava internado desde o acidente no Hospital Cristo Redentor. Segundo a instituição, a vítima sofreu uma falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações causadas por queimaduras em 90% do corpo. Um outro morador ainda está internado em estado grave. No total, nove pessoas ficaram feridas no acidente, dentre elas, dois bombeiros que estavam atendendo a ocorrência. Então, ainda apenas um morador está internado na UTI em estado grave. Não se sabe como está a situação dele, mas infelizmente, esse rapaz de 38 anos acabou falecendo por causa dessa explosão que aconteceu lá nesse prédio no condomínio em Porto Alegre. E, além disso, também tem muitos moradores que ainda não conseguiram retornar para o local justamente por causa do perigo que tem ali toda aquela região em função de possíveis desmoronamentos. A estrutura ficou comprometida desse prédio, desse bloco que eles chamam. Então, por enquanto, tem moradores que não conseguiram retornar para as suas residências por causa desse perigo.